Bom, então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui recebendo o professor Didier. O professor Didier fez graduação e mestrado na Universidade d'Orsay, na França. Depois fez o seu Ph.D., seu doutorado no IPA, sob a orientação do professor Filipe Linares. Trabalhou por alguns anos aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de ser seu orientando de mestrado. É verdade. Faz tempo. Faz tempo, né? Faz tempo. Então, recentemente, ele se mudou para a Noruega. Ele é agora professor da Universidade de Bergen. Bergen, não sei como se é. Então, é isso, Didier. Então, é um prazer tê-lo aqui no nosso evento. Então, fique à vontade. Ok, muito obrigado, Gleison, pela apresentação. É realmente muito bom poder ver muitos amigos, mesmo se não é por distância. Mas espero que vamos poder se encontrar em breve, quando toda essa história do Covid acabar. Porque acho que ninguém aguenta mais. Acho que ninguém aguenta mais. Enfim, também é bom que eu vou tentar falar português. Então, já estou esquecendo. Então, espero que eu vou me lembrar de falar português. Mas vocês podem me interromper, tá? Se algumas coisas não estão claras. E descobrir o sotaque, também. Você pode ficar à vontade, também, né? Se quiser falar inglês. Não, não, não. Eu quero falar português. Você pode aproveitar a oportunidade, também, tá? Não, exatamente. É bom. É bom pra mim, tá? Eu tô com saudade, então tá bom. Então, ok. Então, esse trabalho é sobre a unicidade incondicional da equação de Benjamin-Hohn. Eu vou tentar, então, explicar o que significa essa noção de unicidade incondicional. E eu também vou falar, então, vou fazer um resumo um pouco do que se sabe sobre essa equação, que é uma equação dispersiva non-linear, que é importante na nossa área de pesquisa. E o que ele dizia é que tudo isso é um trabalho em conjunto com o Razvan Mousinka, que era meu postdoc até o fim do ano passado. Então, até bem recentemente. Ok. Então, a equação de Benjamin-Hohn, ela aparece em mecanica dos fluidos, e ela modeliza a propagação de ondas internas na interface de dois fluidos, e onde elas são, ou seja, essas ondas são fracamente non-linéares. Então, quer dizer que o ratio da altura da onda sobre a profundeza, eu acho, do segundo fluido é muito pequeno. Mas, em geral, a Benjamin-Hohn é um modelo limite, então, se assume que a profundidade do segundo fluido é infinita. Então, tipicamente, esse fenômeno acontece em oceano, quando a profundidade do segundo fluido é muito alta, e, então, as ondas não são tão pequenas assim, podem atingir vários metros. Então, tem histórias, assim, de submarinas que foram quebradas, enfim, não sei se é verdade ou não, mas... Aqui, por exemplo, essa foto é uma foto por satélite do... Ah, esqueci a palavra, do Gibraltar, não sei se é... Ok. E ali, então, você pode ver, são ondas internas, você pode ver a traça dessas ondas na superfície, tá? É uma foto por satélite, mas você vê pela escala que elas são bem... a amplitude é bem grande. Então, realmente, é um fenômeno interessante. Aqui, uma outra... outra foto, aí você vê também o tamanho das ondas quando você compara com esse barco. Aí você vê que essas ondas podem ser muito grandes mesmo. Ok. Bom, aqui, realmente, eu vou focar na matemática. Então, a equação de Benjamin-U se escreve assim. DTU mais H de X2U é igual a U de XU. Ok? Então, U modeliza a amplitude dessas ondas. Então, ela é uma função de valor real. E T é o tempo, né? E X é a variável de espaço. E aqui, na modelização, então, é unidimensional. Então, a gente vai pegar X igual a X na rete, tá? Ou X no Tor para soluções periódicas. Então, a gente vai se interessar nos dois casos. E aqui, H, então, é a transformação de Hilbert, que é uma integral singular, que é dada... Bom, isso é a fórmula sobre a rete, como o valor principal da convolução entre a função e 1 sobre X. Ok? Então, é o valor principal dessa integral. Ok. Então, essa equação é realmente famosa na matemática. A gente vai ver porquê. Ela tem uma... Ela tem muita estrutura, de fato. E ela foi derivada por Benjamin e... Então, nos anos 60 e 70. Ok? Então, como eu expliquei, a modelização realmente vem da mecânica dos fluidos. E, matematicamente, é um modelo muito interessante. Em particular, ela é completamente integrada. Então, como implicação, ela tem um número infinito de leis de conservação. Mas ela também tem parts de lax. Isso, a gente vai ver, foi usado recentemente, em uma série de trabalhos muito interessantes. Então, eu vou comentar nisso um pouco depois. Mas, nas quantidades conservadas, eu estou dando as três primeiras. Então, a primeira é a massa que é a integrada da função U. A segunda é o momento que é a norma L2. E a terceira é uma energia que está no nível H1,5. Então, em particular, você vê que L2 e H1,5 são dois espaços naturais para estudar a equação de Benjamin e Ohn. E, de alguma maneira, se você é bem posta ali, usando essas quantidades, o momento e a energia, aí você consegue estender as suas soluções globalmente no tempo. Ok. Só que ela dá um slide sobre as ondas solitárias, que são soluções especiais, que são ondas viajantes. Então, Q de X menos CT, que é a velocidade da onda. E aqui, no caso da reta, então, eu vou assumir que Q tende para zero no infinito. Então, se você colocar isso na equação, você integra uma vez, e aí você vê que tem que satisfazer essa equação diferencial, mas não é uma equação diferencial ordinária, é uma equação diferencial não local, por causa do H da transformação de Hilbert. Então, isso é um operador integral. Então, não é tão difícil mostrar que tem soluções, né? Aliás, a solução é o múltiplo do núcleo de poissão. Então, 1 sobre 1 mais 2, e decresce polinomialmente. Então, isso foi provado por Benjamin, mas aí já, o que é muito mais complicado, é provar a unicidade, e isso é um trabalho, um bonito trabalho do Amique Toland, de 91, com muitos argumentos de análise complexa, de fato. E, então, eles provaram que essas são as únicas ondas solitárias dessa equação aqui. Ok. Essas equações, desculpe, essas ondas solitárias, então, foram provadas, elas são orbitalmente estáveis no espaço de energia, então, por essas pessoas aqui, em 83, e, mais recentemente, elas são assintoticamente estáveis no espaço de energia. Então, isso foi a prova por Koenig e Martel, nos anos 2008. Ok. Então, realmente, para justificar esses dois resultados, você queria um teorema de... que o problema de valor inicial seja bem posto no espaço de energia, para poder, de alguma maneira, fazer essas provas, essas provas rigorosamente, tá? Ok. Então, é isso que eu vou focar. Bom, o Felipe falou disso na palestra anterior, mas eu... Então, me desculpe, mas eu vou refalar, só para fixar as ideias, o que a gente chama de well-post-nest, de boa colocação, em português, para um problema de valor inicial. Então, isso, claro, depende do espaço funcional, onde a gente pega a nossa ordem inicial, e a gente vai pedir por essas quatro propriedades. Então, primeiro, a existência de uma solução, evoluindo de uma certa ordem inicial no meu espaço de função, a unicidade dessa solução, então, em geral, isso vai ser importante aqui na minha palestra, a unicidade, ela é dada se você assumir que a solução esteja numa classe de função do espaço e do tempo que é associada ao espaço X. Aliás, essa classe de função é a classe onde você constrói sua solução. A persistência, como o Félix falou, você perde para a função, essa é a trajetória, então, essa é a curva, continua, não é o espaço X, e, finalmente, a continua dependência da aplicação flux, que a ordem inicial associa à solução. Então, se você quiser, eu gostei de ver assim, esse seria o equivalente do teorema de Koch-Lipschitz. Para a EDP, então, para a EDO, você pega a sua ordem inicial RD, mas para a EDP, a sua ordem inicial está num espaço de função, de dimensão infinita. Mas é mais ou menos a equivalência, e as coisas são mais complicadas, quando você está em dimensão infinita, como você sabe, e, então, tem uma subtileza aqui, e que você, às vezes, você pode pedir para a aplicação flux ser um pouco mais do que somente contínua. Você pode pedir para ela ser CK, ser infinita, e mesmo, às vezes, analítica. Isso depende um pouco do carácter do problema. Vou voltar nisso um pouco depois. Também, outra coisa importante é que, se T pode ser escolhido arbitrariamente grande, então, você fala que o problema de valor inicial é globalmente bem posto. em X, em X, desculpe, e, finalmente, quando a unicidade é verdadeira, não só numa classe de funcionar associada ao X, mas em todo esse espaço da solução infinita a valor em X, ou, então, contínuos a valor em X, então, aqui, quer dizer que você olha todas as soluções fracas do problema, então, você fala que o problema de valor inicial é incondicionalmente bem posto. Então, eu falo incondicionalmente bem posto. U, W, P, em X. OK. OK, então, a equação de Benjamin é uma equação que já foi muito estudada por muita, muita gente, e muita gente famosa, de fato, já trabalhou nessa equação, e o que lhe dá um review, um pouco, sobre o que já foi feito. Bom, o que é legal é que, acho que o primeiro resultado nessa equação é do Rafael Lio, que trabalhou muito tempo no IMP, e que provou então boa colocação MHS para S maior do que 3 meses. Para B.O., então, isso é, por enquanto, torno caso contínuo da rede. Depois, então, tem esse paper do Abdeluab Bonafel Anso, e eles provam o mesmo resultado, mas também com boa colocação global até esse index aqui, usando argumentos à la Brésil Galoet. para quem conhece. Então, por enquanto, tem esse resultado aqui, você não usa o caractere dispersivo da equação para a boa colocação local. Você só usa para a boa colocação global, porque você usa a lei de conservação então, para estender o resultado. Então, o primeiro que uso o caractere S é igual a 1,5 ou S é igual a 0, que é o espacial 2. Ok? Então, o primeiro resultado que usa o caractere dispersivo da equação lineal de Benjamin e o Gustavo Ponce em 91, ele prova, ele consegue passar de S estritamente maior do que 3,5 a S é igual a 3,5. E depois, tem mais ou menos 10 anos, então, durante a década de 90, muitas coisas foram feitas para a equação dispersiva non-linear sobre a boa colocação, tem os trabalhos de Kénique Poncevec, os trabalhos de Bourgain, então, teve muitos avanços na KDV, mas, de alguma maneira, o resultado do Gustavo foi o único resultado e depois, não teve nenhum avanço durante mais de 10 anos, só para dizer que o problema era complicado e tem um resultado muito importante no meu ver do Moliné Sottsetkov em 2001 e um resultado negativo, ela se prova que a aplicação flux não pode ser C2 em qualquer espaço HS, qualquer que seja a regularidade. E isso daqui é sabido ser equivalente ao fato que você não pode resolver o problema de valor inicial usando o teore do ponto fixo, um pouco como o Felipe explicou pela ZK, então, pela Benjamin Ono não é possível de alguma maneira as interações de baixa e alta frequência na linearidade são muito fortes comparativamente à dispersão, ao fait regularizante dispersiva. Então, você não pode usar esse método, mas ali foi provado rigorosamente por Moliné Sottsetkov. Então, realmente, ele dizia que o problema era mais complicado, aliás, esse resultado foi melhorado e o flux não pode ser uniformemente continuo, MHS, e isso então foi provado por Felipe e Biagioni em 2001 pela regularidade muito negativa, menor do que menos um meio, e pela corte Sottsetkov quando S é estritamente positiva. Bom, em seguida, chegaram alguns resultados positivos que melhoraram um pouquinho o resultado do Gustavo, então, pela S maior do que cinco quartos, corret Sottsetkov, e em seguida S maior do que nove oitavas, Koenig em Koenig. Ok, em todos esses resultados não eram por ponto fixe, eram por estimativa de energia, usando as propriedades dispersivas da equação e métodos de compacidade. Ok. Mas então, como vocês podem ver, a gente era longe ainda do espaço de energia. E ali tem acho que um artigo muito importante aqui para Benjamin que é realmente não sei mais como se fala em português, mas um breakthrough em inglês, então, realmente um artigo fundamental é do Territau em 2004 e ele consegue atingir H1, mas o importante mesmo é o método que ele introduce. Então, a ideia é de introduzir uma nova variável aqui que a gente vai chamar de W. Bom, pode parecer um pouco estranho assim, uma derivada isso daqui P mais HI é uma restrição para frequências positivas e altas e aqui então uma exponencial complexe E menos I sobre 2 e F de U e uma antiderivada da função U uma primitiva da função U então a gente tem que localizar aqui fora de zero para evitar problemas para definir essa antiderivada E se você faz as computações do tau aqui você vai ver que a equação que você obtém é uma equação de tipo de Schrodinger para W a partir de A e a non-linearidade não é mais em forma fechada quer dizer que tem o W aqui mas também tem o U se você contar o número de derivada tem 2 menos 1 que dá uma derivada então você pode pensar mas eu não ganhei nada mas sim você ganhou alguma coisa porque pelas localizações das frequências aqui tem uma frequência negativa no U mas a soma das frequências aqui é positiva então se você faz uma análise rápida disso daqui você vê que a frequência do W é sempre maior do que a frequência do U então quer dizer moralmente que você pode jogar todas as derivativas aqui no W que tem uma antiderivativa então de alguma maneira você evita esse caso de interações fortes de frequências e esse problema que parece à primeira vista mais complicado de fato ela é mais simples e você pode ter uma chance de resolver usando técnicas dispersivas então realmente foi muito importante essa transformação eu deveria dizer também que é baseada na transformação da equação do calor não lineal para a equação do calor lineal tá depois a outra coisa é clara se você tem estimativo sobre W você tem que voltar e ter estimativo sobre U mas aí você tem alguma coisa assim então não é tão complicado a equação aqui pela exponencial complexa então vai muito bem aqui e aí você tem eu não queria passar muito tempo falando disso mas para quem nunca viu basicamente é um espaço onde você pega a transformação de Fourier da função espaço e tempo e você botar um peso S na regularidade espacial e aqui esse símbolo aqui é a transformação de Fourier da parte lineal da equação tá é a variável temporária e xi é a variável real e aí você botar um peso aqui então de alguma forma você penalize o quanto longe você está da equação lineal e foi uma técnica muito importante introduzida para o Burgan nos anos 90 que deu resultado muito bom para a equação de Schrödinger e a equação KdV e aqui então combinadas as duas coisas você pode fazer alguma coisa para a equação Benjamin-Hohr mas cuidado ali tem um problema porque você tem que pegar a transformação de Fourier no espaço e também no tempo e então a exponencial complexe não reage muito bem com isso daqui então de alguma maneira tem uma dificuldade para inverter a transformação nesse nível mas mesmo assim então tem dois resultados importantes do Burk e Planchon que chegaram até um quart e quase no mesmo tempo do Ionescu e Kenick que chegaram até o 2 que é o melhor que se sabe até hoje e bom num paper depois com Luc Moliné temos uma outra prova de seus resultados e bem recentemente temos também um paper de Ifrim e Tantaro e eles também temos uma outra prova de seus resultados nossa prova com Luc e também no mesmo espírito de transformação do Tao de gauge do Tao com os espaços de Bourguin mas a prova do Ifrim não usa os espaços de Bourguin mas ela combina uma transformação de formas normais e a transformação do Tao então tem duas transformações não lineares e aí usando isso eles não precisam trabalhar nesse excesso o que eu queria comentar é que o problema de fato de saber o que acontece debaixo de L2 está aberto aí e nessa direção temos quantidades conservadas a qualquer nível HS entre menos 1 e 0 por tal but recentemente mas isto daí é baseado na integrabilidade da equação e realmente é no espírito dos trabalhos do equilíbrio e visão para a KDV então pode ser que alguma coisa seja feita para Benjamin ou não até H menos 1 meio mas certamente enfim eu acho que seria por integrabilidade enfim deveria ter mais estrutura e a gente vai ver no próximo slide que de fato já foi feita no caso do Thor então no caso periódico a boa colocação então usando a transformação do Tao e espaço XSB foi provada por Luc Moliné 2008 e não se aprova que o Luc aplica tão bem neste caso ela aplica tanto no caso da rede como no caso periódico mas aí se você quiser ir além realmente tem essa teoria muito bonita recente do Patrick Gerard e Thomas Cappeller e elas conseguem desenvolver uma como se chama não sei mais falar português mas um enfim rigoroso framework me desculpe para a completa integrabilidade da equação Benjamino notora então a baixa regularidade e baseada nessa teoria tende par dela que ela tem de alguma maneira uma transformação de foria non-linéa que está definida nesse nível de regularidade aí elas conseguem resolver o problema de Cauchy e mostrar que ele é bem poste MHS até menos 1,5 menos 1,5 é o indício crítico e é mal poste debaixo de menos 1,5 mesmo no caso onde a integral do dado inicial é prescrita então isso é num paper do ano passado que acho que é para parecer um acta matemática então realmente é um paper importante e o importante é que eles também tenham outras applications dessa teoria e não só que o problema é bem poste mas também elas conseguem provar que todas as soluções são quase périodicas no sentido que as orbites são relativamente compactas então é como uma descrição de alguma maneira de todas as soluções da equação Benjamin então é um trabalho muito importante mas então isso não ou seja devolta o problema de boa colocação tem um problema que eu não expliquei ainda é o problema de unicidade porque como falei quando você constrói sua solução você constrói sua solução num espaço de função que é associado ao método de construção e você queria saber da unicidade das soluções fracas por exemplo que é um problema que realmente faz sentido então por exemplo a prova de Jonas Kukenig somente vai dar unicidade na classe de limite de solução suave o resultado de Burke e Planchon é um pouco mais robusto em particular ele implica unicidade incondicional no espaço de energia de energia na nossa prova com o LUC a gente consegue unicidade em HS maior do que um quarto unicidade incondicionada e também para esse no caso periódico no espaço de energia e mais recentemente tem um paper do Kishimoto que consegue provar unicidade incondicionada MHS para S maior do que um sexto no Tor então ele melhora nosso resultado até um sexto e a ideia de usar a transformação do Tau e também duas formas normais integração por parte então vou explicar um pouco esse método depois porque se eu tiver tempo que é o método que a gente vai seguir ok então esse é nosso resultado do ano passado e que ele funciona na rede e também no Tor e que se a gente pegar um S que está entre um sétimo e um quarto então temos uma única solução da Benjamin Nesse espaço de funções continha valor em HS então para soluções fracas nesse espaço o ponto então isso melhora os resultados do Kishimoto recentes mas realmente a gente acredita que não é o fim da história aliás no nosso paper a gente tem alguma coisa um pouco melhor do que um sétimo então isso não é o fim da história e a gente acredita que normalmente a gente poderia ir até L2 a gente não sabe se chegando ao endpoint ou não mas ainda está em aberto um outro resultado que é um corollário da nossa prova e que temos uma propriedade de regularização non-linear da variável do Tau da variável de gauge W então é assim se você pegar um s na mesma regularidade você pega a variável gauge W menos a evolução linear então isso é um pouco mais regular tem um delta positivo do que a solução que estava em HES mesma coisa no Tor mas aí você tem que modificar um pouco a evolução linear porque a transformação é um pouco diferente na rete no Tor aliás isso melhor o resultado recente desses autores aqui no caso do Tor onde eles tinham um praes maior do que um sext mas também tem baseado na integrabilidade tem um resultado bem melhor do Gerard Kaperer Toparoff no caso do Tor eles conseguem ter esse resultado o segundo para esse não negativo até L2 a gente a gente tem também na rede que é completamente nova e o resultado deles então tem que dizer isso ele é sharp na regularidade que você ganha e delta igual a 2S e também o nosso resultado local no tempo é o resultado do Gerard Kaperer Toparoff ele é para todos os tempos então realmente é mais forte mas mais uma vez usa a integrabilidade ok então isso era para descrever nossos resultados e agora eu queria dar uma ideia da prova então não queria entrar muito nos detalhes mas pelo menos dá uma ideia então a ideia realmente é seguir a estratégia do Kishimoto que é baseada então na transformação do normal no sentido de Poincaré do Laco Poincaré do Laco usaram isso para aider hoje e no fundo é um nome complicado para dizer que são integrações por partes não é bem complicado a ideia seguinte então isso realmente a ideia da estratégia do Kishimoto você pega duas soluções no nível HS você considera as variáveis gays então W1 W2 que tem antiderivativa e aí isso não é tão difícil você consegue ter uma estimativa das soluções através da diferença da variável gauge ok então o que você quiser para concluir é ter uma estimativa da diferença dessas W1 menos W2 e aqui a gente consegue provar uma estimativa desse tipo tá então então em função da diferença das soluções e da diferença das gauge aqui você tem isso vale para qualquer M grande e qualquer T positivo pequeno K K aqui depende aqui depende do dado inicial e das soluções que são dadas nas normas L infinita DT HS ok então isso é finito e aí você vê que se você pegar M suficialmente grande e depois T suficialmente pequeno então você vai ter você vai provar que 1 menos 2 é 0 sobre um tempo suficialmente pequeno aí depois você itera esse resultado e você consegue ver que as soluções são iguais em todo o intervalo 0 T ok então realmente é o que você quer provar para provar isso então a estimativa chave é a segunda trabalhando nas gauge ok é isso que eu quero explicar é nessa daí que a gente usa o método de formas normais de reduções de formas normais de Pancaré-Dulac então esse método já foi usado por vários vários autores então essa lista é muito incompleta só estou citando alguns nomes mas tem esse paper de alguma maneira estou citando alguns nomes que são mais relacionados com esse o trabalho de unicidade incondicionada então tem esse paper do Babine e Lin Titi 2011 onde eles provam unicidade incondicionada para KDV ML2 tem com e O que prova unicidade incondicionada para MKDV MH1N e tem esse paper que é bem interessante do Go Quang e O onde é prova unicidade incondicionada de NLS desculpa é um type por NOE ML2 em H1 aliás é o melhor que você pode fazer porque NLS é cúbica não linearidade cúbica e então para dar sentido a linearidade L3 você tem que estar pelo menos em H1 então você não pode ter mais melhor do que esse então Kishimoto usando isso ele conseguiu HS que é maior do que 1 6 ok a ideia a seguinte você você usa essa mudança de variável que Razvan chama isso Vanderpool Change of Variable que aliás olha a solução no lado de Fourier então você chama U tilde e a transformar de Fourier do grupo linear versus U e W tilde a transformar de Fourier do grupo linear versus W aí você vê que as equações satisfaites por U tilde e W tilde são SH daqui então tem tudo escrito em Fourier Oxy e a derivada aqui e aqui você sabe na equação de W tem 2H derivada e uma antiderivada então exatamente são SH daqui Omega aí o que você tem aqui é uma fase e a fase Omega é dada pela relação de resonance e Sigma é a localização das frequências na variável Gauge ok então a ideia é que para estimar W menos W zero então se você faz diferença de duas soluções esse cara daqui vai embora mas a ideia realmente é que você integra por parte aqui para poder recuperar um pouco da função de resonance aqui então é só o que você chama de formas normais é só uma integração por parte então você integra essa equação e integra por parte ali então esses são os termos de bord mas os termos de bord não são tão complicados desculpe termo de contorno termo de contorno não são tão complicados porque você tem esse ômega em baixo então você recupera muita derivada e você consegue estimar eles sem problemas e aqui tem outro termo então você recuperou esse ômega em baixo mas o pressa apagar essas derivadas ali então você vai ter que reinjectar esse DT útil e DT W ali dentro então sua non-linearidade vai virar cúbica dessa vez e você vai ter mais derivadas aqui mas você ganhou esse ômega então isso é realmente a ideia e você observa que 1 sobre ômega vezes esse car é 1 sobre XI então no fundo é uma grande derivada aqui pela localização em frequência então se você substitui isso que eu falei DT W ali e você desfaz a mudança de variável o que você obtém moralmente é uma equação de NLS para W aqui você tem os termos de bordes que como a gente falou são ok e ali você tem termos cúbicos e você tem uma derivada e uma antiderivada mas como a frequência é maior você consegue cancelar essas duas essa derivada com essa antiderivada então moralmente aqui o que você tem é uma equação de NLS como linearidade cúbica foi por causa disso que no início a gente acreditava que um sexto era o melhor que você podia fazer então a gente realmente que a gente pensava ser o end point mas de fato a gente viu que pode fazer melhor e a gente ficou um pouco surpresa para ser honesto mas bom se a gente vai nas estimativas ali a gente só consegue fechar de qualquer maneira com um quarto então a ideia é fazer esse mesmo processo novamente se você faz novamente então você pode fechar todas as estimativas ao nível um sexto e isso foi exatamente o que Kishimoto fez o ponto aqui é que a gente queria ir um pouco além e não parecia que você podia fazer melhor com mais uma interação das formas normais pelo menos não estava clara para a gente então ali a gente teve um novo ingrediente que pelo visto a primeira vez que foi usado nesse tipo de método e de também colocar aqui uma estimativa de street cards às vezes aqui a non linearidade depois da segunda geração ela vai ser quártica então você tem que estimar algumas das funções enormes ao peixe e ali então a gente usa estimativo de street cards e usando isso a gente consegue realmente descer um pouco embaixo de um sexto então eu acho que tecnicamente vamos dizer que isso foi nossa contribuição um pouco nova no método que era um método já bem conhecido e que nos fez chegar um pouco embaixo de um sexto e bom mais ou menos é tudo que eu queria falar tá então eu acho que eu vou parar aqui não tem mais nenhum mais muito obrigado pela atenção muito obrigado DJ pela palestra então vou abrir aqui para perguntas e comentários gostaria de perguntar algo fazer algum comentário uma pergunta eu tenho uma pergunta sim então esse procedimento sempre vem na primeiro aplicar base transformation e aí vai embora sim isso é o que a gente fez o que o Kishimoto fez também mas por exemplo o paper da Ifrin Tataru eles fazem primeiro uma transformação de formas normais mas não assim é mais no espírito do chata e depois eles aplicam a transformação gage então no fundo eu não acho que tem um método que esteja definido você pode tentar qualquer coisa mas a ideia realmente é de combinar diferentes tipos de transformação mas o que é legal é que você faz essa transformação complicada mas depois isso basicamente se você olha no caso o chifrage é só estimativa de sobolef e estimativa stricante mas por exemplo o Kishimoto é só essas transformações estimativa de sobolef o Ifrin Tataru é só transformações e depois estimativa de sobolef e stricante então de alguma maneira o método é complicado para fazer a transformação mas uma vez as ferramentas são simples sim então no nosso trabalho anterior com o Luc é só que a gente fazia mas isso ali a ideia era não usar os espaços de burgan para poder ter uma unicidade condicionada mais baixa então a gente só usa nas estimativas estimativas de sobolef ou então striccarts aliás a nossa nova ideia é de colocar striccarts no meio desse processo aqui Didier então se fala por exemplo se é igual a sexta então você deveria ter uma non-linearidade cúbica então não sei o que algumas pessoas pensavam até quando a gente conversou e que como quando você faz uma forma normal você tem moralmente essa equação de nlc cúbica algumas pessoas falavam que não podia ser melhor do que um sexto e a gente também pensava isso mas por outro lado quando você pega a equação de bu original a non-linearidade faz sentido ml2 porque é quadrado então não tinha porquê e aí isso que a gente percebeu no fundo acho que Razvan já estava trabalhando nesse problema então quando ele conversou comigo ele queria atingir a gente pensava que o on-sexto era o end-point e a gente tentava e não conseguia e ali quando a gente teve a ideia de usar essa estimativa de streetcarts a gente percebeu que no fundo conseguia ir debaixo de um sexto então a gente ficou um pouco surpresa e aí de alguma maneira acho que reabro que certamente acho que agora que vai debaixo de um sexto acho que deve poder ir até l2 mas Nidia a modificada BO sim qual é o resultado l2 também então o Kishimoto faz um meio e aí justamente quando a gente teve esse paper ele escreveu para a gente que falou que de repente quem sabe poder combinar dois métodos para ir embaixo de um meio mas por enquanto não está claro não ou seja segundo a sua experiência pareceria que chegaria a um sexto sim você gostaria de dizer isso mas é porque acho que para a BO modificada debaixo de um meio não se sabe nem se é bem posta então até o resultado de boa colocação seria novo mas é que Kishimoto falou que seria interessante de olhar mas por enquanto acho que está completamente aberto eu acho que é interessante o interessante é que para a BO modificada ele conseguiu fazer uma infinidade de iteração mas mas aí ele fala que ele não usa a função de ressonância ou mega inteiramente ele só usa uma parte então ele fala que ele não sabe usar porque porque no fundo com a gente tentou fazer mais iterações bom o trabalho o trabalho que eles fazem para a NLS ou e quando a anorinaridade é simétrica então no fundo eles têm essa notação de árvores mas ali não é simétrica então vira um inferno você tem que cada vez dividir em casos o Razvan que conhece muito bem essas coisas ele falou que depois de três iterações já virou uma coisa assim terrível então a gente falou que a gente vai parar com duas e pelo menos temos alguma coisa nova mas talvez alguém é mais corajoso e consiga a ressonância já no primeiro caso já são difíceis você tem que exatamente a gente divida as nonlinaridades em função das ressonâncias então sim tá bom está muito legal o trabalho obrigado obrigado Felipe certo obrigado pela participação Felipe alguém tem mais alguma pergunta comentário fazer tem pergunta no YouTube Mikael pessoal que está na transmissão tá certo e é só uma pergunta é básica mesmo talvez eu tenha perdido tem uma pergunta aí então pode pode fazer a pergunta ah tá sobre a questão da unicidade né se tiver a teoria de existência no tempo T 0 a 1 essa unicidade incondicional fica né pode ser estendida até esse tempo só pra ter suficientemente pequeno não não pode ser estendido porque por exemplo voltando aqui pode ir iterando porque o tempo você vê que ele só vai depender desse número M que a gente vai escolher grande mas que e do dado inicial e da norma das duas soluções ali mas depende do tamanho da solução também assim sim mas tudo isso é dado aqui então é fixo então uma vez que você tem COT aqui aí você pode estender o número finito de vez aí você vai chegar até um por exemplo até o tempo que você quiser então realmente isso é o resultado que te dá se você tem duas soluções fracas você não sabe como você construir elas talvez um é dado por limite de um problema você faz uma regularização parabólica passa no limite tem uma solução fraca aí você sabe que realmente ela tem que coincidir com as soluções que você constrói com todas essas coisas técnicas isso então tem um tá bom é alguém tem mais alguma pergunta não né então tá então agradecendo aí sua participação de tá bom muito obrigado foi muito bom rever a todo mundo aqui você me desculpa porque que